Fala galera, beleza? É o seguinte cara, quer ver a segunda parte deste vídeo que tá muito engraçado? Já vai deixando o like agora no início do vídeo porque assim que bater 5 mil likes o Peixeto vai soltar a parte 2 desse vídeo lá no canal dele e pra você acompanhar é só clicar aqui embaixo na descrição vai ter o link pro canal dele aqui embaixo, já vai pra lá, se inscreve porque tá muito top então bora pro vídeo e não esquece do like E aí Clashers, beleza? Bruno e Clash na área, mais um vídeo pra vocês hoje eu tô com um convidado aqui muito legal, o Peixeto E aí galera, beleza mano? Cara, que da hora, eu queria muito tá aqui porque, pô, eu vi o vídeo dos belgas e eu falei meu, não é possível isso daí, cara, que loucura o Peixeto tá virando mestre das hipnoses aí, Pyong Boy Mano, e galera, o Bruno, ele é muito concentrado, velho o Bruno é muito concentrado e ele, cara, relaxou aqui muito profundo então vai dar pra gente fazer uns negócios bem legal Cara, é uma delícia, cara, pelo amor de Deus É bom, né? Porra, você fica muito relaxado Explica um pouco da sensação Pô, cara, ele foi conversando comigo e eu, na verdade eu pensei que eu tava entrando num shopping descendo e descendo e aí o corpo desce, é muito louco, cara Bom Relaxa pra caramba, fica gostoso Bom, e só pra explicar pro pessoal É, quer ver, antes disso, ó, a hora que eu apertar a sua mão É, você volta pra aquele estado profundo de relaxamento, tá bom? Beleza Gostoso, tá bom? Sem medo De boa Turma, isso, relaxa profundamente Completamente relaxado, se sentindo bem, se sentindo ótimo Muito bem, está sentindo muito bem Isso, muito bom E a partir de agora, a sugestão do nome, ela volta Seu nome sempre foi Bernardo Seu nome sempre foi Bernardo Você sabe disso, sempre foi Bernardo Seu canal também Bernardo Clash Seu nome Bernardo E aquele número vai embora também Você não precisa dele Você sempre contou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 Isso, muito bem Sentindo-se bem Sentindo-se ótimo 1, 2, 3 Olhos abertos E aí, tá sentindo bem? Tá sentindo bem? Maravilha Conta pro pessoal um pouco do que você sente Porque você não tá dormindo, né? Não Não, pô Fica totalmente relaxado É como se você quisesse ficar de boa Esquecer de tudo Você escuta tudo o que eu falo? Escuto Escuta tudo o que eu falo Então, gente, o cara não dorme, velho Aí vocês acham que o cara dorme? Não, não dorme, certo? Não Não dorme Fica de boa Só fica de boa Tá E como que... Eu chamo mesmo? Pietro Pietro, tá E quem tá aqui com a gente? Pedro Então, Pedro Futuri tá ajudando ali na gravação E você é o? Bernardo Clash Bernardo Clash Bernardo 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 E... Você fala no seu vídeo É... Como é que é mesmo? E aí, Clashers Bernardo Clash Na área Bernardo na área Não é assim que você fala? E aí, Clashers Beleza Bernardo na área Como é que é? Faz aí, vai E aí, Clashers Beleza Bernardo Clash na área Muito bom, mano Faz um vídeo pra você É isso Beleza Vamos lá Quantos dedos geralmente você tem nas mãos? Dez Dez Dez, certo? Dez Dez Então, conta aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Como? Pera aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez É dois, né, aqui Sobe dois É um, dois, três Um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Beleza Tá funcionando bem Tá certinho, certo? Tá Não sei Tá Vamos jogar uma o quê? Uma partida Vamos aí jogar um É? Dezinha de leve Ó, se tivesse aqui a gente ia nele, né? Vamos Vamos nesse aqui mesmo Que se dá Caramba Vai que vai Cara, é bichão mesmo, né? Tá bom Qual é o que você mais gosta de usar aqui? Vai Esse Esse? Esse Tá Pesado Isso é pesado, hein? Pesadão Tá Muito bem Tá bom Então, ó O celular agora funciona igual aquela caneta Quando você segurar ele Você entra naquele estado de relaxamento profundo, tá bom? Então você segura ele e entra, tá bom? Beleza Muito bem Durma Isso, muito bem Sentindo-se bem, sentindo-se ótimo Então tá Você vai jogar com esse deck Você tá pronto pra jogar com esse deck E toda vez Que você usar o tronco Toda vez que você usar o tronco Você vai gritar Madeira Toda vez que você usar o tronco Madeira Muito bem Toda vez que você usar o tronco Toda vez que você usar a bruxa sombria Te dá um pouco de medo Porque a bruxa sombria, ela é muito sombria Te dá um pouco de medo Usar a bruxa sombria Dá medo Agora o bárbaro de elite É forte É igual o jogador do Corinthians Então quando você usar os bárbaros de elite Você grita Vai Corinthians Vai Corinthians Bárbaro de elite Vai Corinthians Vai Corinthians Tronco Madeira Madeira Bruxa sombria medo Muito bem Sentindo-se bem Sentindo-se ótimo Pronto pra vencer Pronto pra vencer Bem concentrado na partida Muito bem Três, dois, um Olhos abertos Muito bom Tá pronto aqui pra ir Boa Beleza? Tá pronto? Tá preparado? Tá gravando produção? Tá Tá Deixa eu ver aqui Bruno Bora Quero ver Mano Não esquece de narrar E vai Aperta aí Vai Pode ir? Pode Beleza Galera Essa aqui vai ser Beleza Vamos ver aí Vai Bora 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 Beleza Já saiu com o servo Tá concentrado Isso é louco Vai Corinthians É mano Vai Corinthians O Bárbaro de elite É muito forte Mano Vai Corinthians Beleza Chegou Caramosica Mano Bárbaro de elite É forte Beleza E a bruxa Dá mó medo De colocar aquilo E caramba Ó o golem Chegando Madeira Que que eu falei isso Beleza Bruxa Usou? Usei Não gostei muito não Tá estranho? Não gosto muito não Sério? Ela é estranha Tá estranha? Ela é estranha Mas é boa Não é boa? Ela é Muito sombria Tá concentrado Narra aí mano Igual você narra nos vídeos Esquecendo de usar É beleza Vai Concentra 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 Ô meu Deus Ih caramba Corredor Corredor Madeira Tá concentrado Ele derrubou Mas não precisa derrubar Vai Como você vai derrubar? Calma Esse deck fica forte depois No dobro de elixir Agora vai Dá pra dar um Três coroas aí? Acho que dá Beleza Beleza Mano Beleza Concentra Brunão Vai Eu confio Beleza Tá concentrado Vai dar ruim Vai usar a bruxa Vou usar Dá pra usar? Dá Dá Mas não queria muito não Pior que não tenho muito Pra fazer agora Beleza Tá Ela é mó perigosa Eita nóis Bola de fogo Ih vai parar o golem Agora ferrou Que coisa Beleza Mano Beleza Vai Corinthians Bárbara de elite Do outro lado Madeira Agora quero ver Segurar o golem Ih caramba Meu Deus Ferrou Ai caramba Ai caraca Não vai parar Vai parar Vai parar Vamos Vamos Beleza Beleza Não Tô jogando Não Concentra Concentra Que você ganha Vai Beleza Nossa Essa bruxa é mó estranha Madeira Não consigo chegar lá Vai chegar Vai chegar 20 segundos Não vai dar Frecha Vai Esse vai Se chegar Esse Vai chegar Chega Vai Vai Se chegar Ai colocou Corredor Para defender Vai Madeira Vai Madeira Vai Madeira Vai Madeira Ah mano Tá bom Foi quase É que você Você costuma jogar Desafio Com esse deck Não 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 Talvez por isso É Talvez por isso Deixa eu ver Nem sei por que Deixa eu ver o deck Pode escolher outro Pode Tá Ai ai Vamos ver aqui Então Deixa eu ver O Barbar de Elite Doisado Doisado Barbar de Elite Eles são mó zica Barbar de Elite É zica demais Malu Eles são mó forte Então tá Segura aqui o celular Durma Isso Muito bem Muito bem Sentindo-se bem Sentindo-se ótimo Você vai jogar Bem concentrado Ele vai jogar Bem concentrado Tô vendo aqui O Mago de Fogo Tô vendo O Mago de Fogo E toda vez Que você usar O Mago de Fogo Esquenta Te dá muito calor Como se estivesse na praia Aquele calor Quente pra caramba Muito quente Muito calor Mago de Fogo Muito calor O Foguetão Explode Você grita Bum Toda vez Você usar o Foguetão Agora A Horda de Cervos Parece que tem Um mosquito No seu ouvido Perto de você Pernilongo Aquele Zumbino chato Que faz o mosquito Quando tá perturbando Horda de Cervos Mosquito Mago Calor Muito calor Foguete Explosão Bum Concentrado E pronto Pra jogar Muito bem Um, dois, três Olhos abertos Tá bem? Tá pronto? Bora, bora Então vamos lá Tá bom Com o deck Você falou que ganha Agora não é possível Agora ele vai ganhar Pelo amor de Deus Vamos lá Não pode zerar o desafio Eu perdi duas vezes Vamos lá Beleza Vamos lá Agora eu tô confiando Deixa eu puxar aqui Um pouco pra cima O microfone Que eu acho que eu tô batendo Beleza, Bruno Olha aí na lendária, hein, mano Quero ver Vamos ver Beleza Bandidinha Bandidinha de legenda Já sai na Cachorro louco, já? Cachorro louco Beleza Já vai sentar Olha Nossa, bate, hein Bate forte Nossa, matou? Não Beleza Lava rounders Nossa Ai, caraca Nossa Nossa E agora? Que foi, mano? Que foi? Tem uma coisa na ouvida Como assim? Um barulho estranho Ixi Olha, eu usou o executor Mago Nossa, tá mal quente Sério? Esse pai tá mal quente Quer que eu abra a janela? É aquecedor, não é? Não, mas não tá ligado Tá desligado Ai, caraca Puxa, puxa Puxa Ai, não tem Agora ferrou, hein Meu Deus Eu comecei bem Ai, ai Bruno Caramba, mano O que que te atrapalhou, velho? Não sei Olha só Nossa, mano Perdeu aqui Não, calma Ixi Nossa, vai ser rápido Caramba Não pode, não Não, não Não, não, Bruno Concentra Segura Não tenho nada pra defender Ai, caramba E agora, mano? Vai ter que deixar a torre bater, mano? Não, não, não É, vai ter que deixar Vai ter que virar isso aí, mano Vai ter que virar isso daí Vamos, vamos Vai Vamos virar Agora vai, agora vai Bora Ih, ele vai do outro lado Ele quer vir pra três coroas, velho Vamos ver, vamos ver o que vai dar O que que ele vai fazer, mano? Eu queria fazer um esquema da hora aqui com cura Será? Ai, caraca Eita, não Espirrei aqui Beleza Vamos, vamos Balão Vamos ver Você vai deixar bater a bruxa? Acho que eu vou curar Eita, curou Vamos ver o que vai fazer Agora eu preciso segurar aqui Ah, não Ih, caramba Ai, caraca Ai, caraca Nossa, acho que vai bater, hein Será que vai dar? É só quente, mano O que foi, mano? Não Não foi? Tá mó quente Ô, louco Mano, eu não tô conseguindo fazer nada Liga o aquecedor aí, ó Beleza Segura, segura Não, mano Nossa Puta, minha torre, cara Nossa Nossa, Bruno Não, essa aí não foi muito bem, não Não foi de novo Nossa O que foi, mano? Tem alguma coisa me enchendo No toxino concentrato Você vai perder treino, velho Tá ruim, mano Tá ruim No desafio Falei pra você ir no clássico, velho É, mano Caraca Beleza Obrigado Porra A cara sacaneou, hein Ó, quente aqui também Mano Tá calor, mano? Tem que abrir a janela Não, já joga a outra seguida, vai Pera, pera, pera Você quer ver a segunda parte desse vídeo? Então, clica no like Bateu 5 mil likes Você vai lá no canal do Peixeto Agora Se inscreve lá Porque assim que bater Ele vai soltar a segunda parte lá Então, fica ligado Porque tá muito engraçado, mano É só o começo Se inscreve aqui Se inscreve lá Deixa o seu like aqui Que o negócio vai ficar louco É nóis Um abraço Fui! E hoje nóis grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...